E aí, Jão, como é que é malhar na Academia Ace Brothers, cara? É da hora, mano. Ô, ô, rapaz. Vamos filmar a trajetória do Jão. E aí, Jão, vai andando aí, mano. É, vi de caseira. E esse aí é mais um dia da Academia Ace Brothers. Ah, é comédia, né? Puta que pariu, mano. Dá até dor batendo essa porra. Bate o ombro, cara. Porrada, cara. Se eu fosse super-homem, tinha que quebrar pra ver. Troar o capital mesmo. Ah, não, é sacanagem, mano. Troar o mar. Por quê? Ó, terminado de gravar. E aí, Jão, vai pra lá. E aí? Só vai aí, mano. Ó o carro, mano. Parece um bacalhau deitado. Ó, pra lá que parece Fiuk, mano. Não deixa pra lá. Fiuk versão tostada. Ó, 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 ó. Ó o abdão forte. Ó, 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 ó. Ó os mook, ó os mook, ó os mook. Ó os mook que é good, ele tem. O mook que ele devia ter, ele não have. O mook que ele devia ter, ele não have. Se ele rebassa, ele não tava aqui pregando. Na mook, ó, vamos ver. Trollagem é curto. Ó. Ó, 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 ó. Ó.